Ai Sávio, calma que vai passar, olha que brinco bonito que ele está botando amorzão, olha que brinco bonito que ele está colocando, ai Sávio, olha para o vídeo veja se ficou bonito amorzão, a bolinha, botar a bolinha, que lindo Sassá, que lindo, linda, linda, perfeita, gracinha, bárbaro não, Alex, você sabe, você sabe para onde eu vou? Goiânia, Goiânia, estou pensando em mudar para Salvador, começar a ir para Salvador, subir e descer a ladeira do Pelô, ir mais em Goiânia, o que eu queria deixar para lá, o que você acha de ir para Salvador, ficamos naquele camarote do carnaval do Gilberto Gil, que delícia, Está meio longo o papo né, um pouquinho, poderia entrar a vinheta logo, o vinheteiro está comigo, será que acabou amor? Ai espero, espero o que? Que tem acabado ó, vem cá por favor, o que você acha que falta agora, para ficar igual a, as duas ficarem iguais? Mostrar um negócio, diga, é um outro, é um outro brinco, vai mostrar isso? Olha aqui amorzão, ai não, Sávio, o que é isso? O que é isso amorzão? Outro brinco no umbigo, você quer amorzão? Ai não queria, mas está no roteiro, está ficando esperto, deixa eu morder o seu umbiguinho, deixa eu morder o seu umbigo, esse umbigo, É agora amorzão, é agora, é grita hein, quando falar vai Sabrina, atenção, vamos lá, vai Sabrina, ai Sávio, vamos colocar só o piercing agora, para finalizar o nosso processo, Vai Sabrina, vai Sabrina, vai Sávio, vai amorzão, vai Sávio, ai gente, eu amei apresentar o Jossuado, obrigada a todos vocês, e até semana que vem né Areques? Você gostou do apresentador hoje? É, adorei. Adorei, adorei. Ah gente, um beijão, até semana que vem, beijo, 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 beijão. Fala beijo 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 beijo. Vai Areques, vamos lá dançar com o guerreiro. Vai Areques. Legenda por Sônia Ruberti